Oi galera, tudo bom? Saiu agora, agora saiu hoje né, o spoiler do Pony Galês, né, Welsh Pony, atualizado, né, já baixou o preço, então em breve vai tá chegando aí no jogo, nem saiu o Apalooza e já estamos com outro cavalo aí. O do Apalooza eu não fiz react porque o cavalo não me animou, esse aqui eu vi só o comecinho, acho que eu vi, cadê meu mouse? Pra variar o mouse sumiu, eu vi mais ou menos até aqui assim, e eu falei, acho que eu vou gravar porque me chamou a atenção, porque o cavalo tá simples, eu não vi as cores, não vi nada, só vi o começo das movimentações, e uma delas me deixou muito animada, o que faz muito tempo que eu não vejo esse tipo de coisa no SSO. Então vamos assistir, ai deixa eu tirar o som, vamos assistir aqui, ela dá o aviso de spoiler, né, e avisando que tá ainda em desenvolvimento e tudo mais, né, então podem ser que algumas coisas sejam alteradas. Vamos assistir aqui, olha, o que eu gosto desse cavalo aqui, que ele tá simples. Se ele tá parecendo um pônei, eu não sei porque eu não tenho como tá comparando com o tamanho de outro cavalo aqui, mas ele tá bonitinho, eu gostei dessa cor. A única coisa que eu não gosto, na maioria dos cavalos, principalmente nos novos, esses pelinhos que tem aqui assim na patinha, porque na hora que você vai colocar os cois aqui, que eu esqueci o nome agora, fica, tipo, não amassa o pelinho no negócio, fica meio que, sei lá, mas vocês não entendem, né. Então vamos lá ver, o cavalo tá muito bonito, eu achei essa cor muito bonita, ele tá simples, a crina tá movimentando bem, ele tá bem fofinho. Uma coisa que a gente não vê muito, né, o olho desse cavalo tá verde, se eu não me engano. Eu achei que ele tá bem balanceado, tá bem fofo. E agora acho que vem o galope, né, o full galope e faz tanto tempo que eu não vejo um... Eu não sei se ele tá, eu não sei avaliar a movimentação de cavalo comparando com o da vida real, tá, gente. Tô analisando em formato de jogo. Faz muito tempo que eu não vejo um cavalo do SSO se esticar, mostrando que tá fazendo força pra correr. Que é uma coisa que eu sinto muita falta, e eu gostei muito disso daqui. Porque a maioria dos cavalos que o SSO tem lançado, quando eles correm full galope, parece que eles tão só andando. Que o cavalo não força a cabeça, não parece que tá fazendo força nenhuma pra correr. E isso aqui eu gostei muito, mas muito mesmo. Parece realmente, ó, slow motion, parece realmente que ele tá querendo correr. Aí a partir disso daí eu já não vi mais, ó, dando rézinha, tá ok. Os jump, aí tá muito perto, né, não deu pra ver direito. Parece que ele tá descendo no chão, aí o cavalo ficou azul. Seria bonito ter uns cavalos dessa cor aí, azul, rosa, verde, amarelo. É, ele ainda desce num chão invisível. Ó, deixa eu ver se eu consigo parar. Não, ele até que desceu no chão direto mesmo. Tem uns outros, os dois últimos, eles param num chão aqui assim, invisível, e caem pro chão real. Até que não tá tão ruim, não. Empinada fofa. Parece que ele fala, ai, não vou empinar, mas vou. O stop. Boa parada. Porque, nossa, deu uma bugada aí. Foi o meu PC que travou, foi uma bugada do movimento. Acho que foi o meu PC. Não, ele tá dando umas bugadas mesmo. É, eu achei que era o meu PC, mas tá meio bugadinho mesmo. Mas, olha, vou falar. Esse tá bonitinho, o cavalo. Isso aí, o que que ele falou que eu não vi? Eu não vi em cima. Vai ter special move? Acho que ela ia esquecer um Wii aqui. Speckle move. Vai ter movimento especial, mas que que é isso? Então, o cavalo tá tendo um ataque epilético. A dancinha tá fofa. A dança tá bem fofinha. Mas a dança é só pra dançar lá na boate mesmo. No barzinho, no boteco. Foi mal, esqueci do boteco. Agora, vamos ver as cores. Essa tá ok. Tá bem trabalhada, mas não é minha cor favorita. Eu acho que ela tá usando shader. Não tá dando pra ver direito a cor da da crina. Tá meio brilhante. Tá ok. As crinas. Então, ok. De novo, as trancinhas. Esse aí é o que a gente viu na animação. Eu não vou mostrar tudo, mas senão o vídeo vai ficar enorme. Vamos ver as próximas cores. Ok. Essa é bonitinha. E eu ainda achei que o branco, por enquanto, tá mais bonito. Provavelmente vai pro app, será? Espero que não. É novidade um olho verdinho, né? Se tem outro, eu nunca reparei. Esse tá bonito também. Pra quem curte um Dapple Gray aí. Ai, meu Deus. Deixa eu mudar aqui. Ok. 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 Acho que vai vir mais nas cores lá que já tinha, né? Esse tá bonito. Gostei das meias. Curti essa trancinha. Agora eu não reparei se essa trancinha... Deixa eu ver aqui. Color 4. Não reparei se essa trancinha já tá... Não tá aqui não, né? Não tá sim, ó. Já é do... Então é oficial. Já vem com uma trancinha. Ok. Tá bonitinho. Color 4 aqui. Agora vem a Color 5. Qual que é as coisas que me chamam a atenção. O novo Night Dust. Será que ele vai ser atualizado também no Night Dust? Se bem que ele tá azul agora, né? Então não sei. Bonito preto. Bonito. Gostei. Ó, tem um castanho aqui. Não, não é castanho. Gostei das meias. Ok. Bonito, bonito. Mais um. Não vi ela falar qual provavelmente é do app. Esse aqui é bem diferentão, hein? Acho que não tem dessa cor... Dos antigos. Bonito detalhe dos pelos aqui. E acho que é isso, né? E vai ter... Cabeçadas novas. Ah, sim. As cabeçadas a gente já viu. Acho que no outro spoiler falou que ia ter. São bonitinhas. Diferentes, né? Não gostei. São mais fã das que tem detalhe prateado do que dourado. Dourado não é minha praia. Então, estão bem bonitos. Bem bonitas. Olha, eu gostei desse pônei. Mas, sabe, eu não aguento mais cavalo, né? Mas, em comparação a esse e o Apalooza, eu prefiro esse. Provavelmente, tem gente que vai preferir o Apalooza. É questão de gosto. Eu achei esse aqui muito mais bem trabalhado. Ó, esse branquinho aqui tá bem bonito, hein? As beissola. Ó, essa daqui é bonita. Com esse detalhe vermelho, vinho assim, né? Aqui, ó. Um detalhezinho verde. Gostei, gostei. Eu gostaria que eles lançassem equipamentos pra combinar com isso aí, né? O que é isso aqui? Show Routers. Tem mais? Vai ter isso aqui também? Ok. Então, vai ter mais coisa pra nós gastar dinheiro. Será que isso aqui vai ser pra todas as raças? 800. Ok, eles estão mais baratos que os antigos. Tipo, no preço original. Welsh Pony, tipo B. Como assim? Tem o tipo A? Tô muito confuso agora. Eu não sei se alguém que entende isso daí. Bom. Não preciso falar que o meu favorito foi o branquinho e o preto, né? Cadê aqui? Ó, o preto. Gostei bastante. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dos Welsh. dos porneigalês. Os porneigalês. Os porneigalês. Eu gostei. Cadê aqui? Acho que é aqui. Eu gostei deles correndo. Eu gostei deles correndo. Isso aqui me animou bastante. Eu gostei das movimentações. A única coisa que eu nem esperava que tivesse, que é um movimento especial. Totalmente inútil e esquisito, né? Isso aqui. O que que foi isso? Foi um problema, né? Um aneurisma no cavalo. O que 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 é isso, velho? Não entendi, não entendi. Mas escrevam aí a opinião de vocês. Gostaram dos bichinhos? Não gostaram? Preferem o Apalooza? Preferem esse? Como eles estão saindo tudo junto, né? Praticamente. Então, comparar os dois, assim. Quais que vocês acharam mais bem trabalhados? Eu prefiro mil vezes esse pônei do que o Apalooza. Achei mais bonitinho. Não tô falando, nossa, isso aqui parece um pôneigalês. Porque eu não sei como é que é um pôneigalês. Mas eu sinto que esse daqui tá bem melhor que o Apalooza. Aí eu não sei o que que vocês acham. Me digam aí nos comentários. E eu já vou indo. E provavelmente amanhã vai estar tudo normal com live, etc. Porque finalmente o cachorrinho tá tendo tratamento aqui. E acho que não vai precisar de cirurgia. Aleluia. Então é isso, galera. Beijinhos. Fui.